Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Quero compartilhar com vocês as minhas comprinhas de ontem. Olha que lindinho que tá essa coisinha mais fofa, que eu não sei o nome. Tá uma belezinha? Eu achei o potinho bem cheinho, né? Porque eu só tinha visto cuia com essa plantinha bem cheia, né? Então, vamos de pequenininho por enquanto. Olha só que belezinha. Lindas, 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 lindas. Pode colocar pra mim o nome, viu pessoal? Se alguém souber. Por favor. Tá muito lindinho. Tá graciosa. Também peguei essa aqui, ó. Essa é da família da Ixeveria, se eu não me engano, cetosa. Mas essa eu não sei. Ela parece ser azulada, sabe? E eu tinha visto ela só em cuia grande também. Aí achei umas mudinhas lá na minha garimpagem de ontem, né? E aí eu resolvi trazer. Ela é diferente das que eu tenho. Esses dois eu sei que eu cedo um. Acho que é o mínimo, se eu não me engano. Mínima. Ai que belezinha. Eu quero fazer um arranjinho. Quero colocar eles do ladinho. Bem fofurice, né? Eu adorei. Olha só. Aí eu tava doida por um cotiledon desse. Mas eu também só tinha visto vaso cheio. Aí o vaso cheio, né? Falei, não. Tá meio caro, né? Não vou comprar agora, não. Espera mais um pouquinho. Aí eu dei uma olhada, assim, nos vasos diferentes que tava lá, né? Aí ela tá fazendo um combinado. Falei, ah, tá fazendo um combinadinho, né? Aí me chamou a atenção. Aí, olha só. Peguei essa Beatrice, que tá com duas cabeças. Com duas. Uma grande e uma menorzinha, né? E esse cotiledon, porque eu sei que logo, logo ele vai crescer. Eu tenho a paciência de esperar. Né? Então, vamos esperar o coitadinho crescer. Aí tirei várias fotos. E vou deixar pra vocês verem, tá? Ainda vou mostrar. Eu ganhei um presente maravilhoso. Vou fazer um vídeo especial dele. Pra mostrar pra vocês. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Que vai ser do meu presente. Que eu ganhei. Da Idileuza. Lindo, 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 gente. Tchau!